O passaporte de hoje começa daqui da Vinda Litorânea de São Luís, do Advento em Sushibá E eu vou conversar com o Sandro Proprietário sobre o Dia dos Pais Esse domingo é comemorado o Dia dos Pais, o nosso primeiro herói Eu sou pai, Sandra Paz também E nós vamos estar recebendo os pais nesse dia aqui Como é que vai ser o evento, a programação, tem que reservar, paga alguma coisa Como é que vai ser esse dia, Sandro? Bom, Davi, todo mundo sabe que todo domingão de praia já é um domingão bastante cheio Então, no Dia dos Pais, eu digo assim para as pessoas chegarem mais cedo Bem cedo, vai pedir logo o seu almoço cedo Vai ter uma programação musical iniciando antes A partir das 13 horas, para que o paizão já curtir aquela musiquinha ao vivo Tomar o chope, ou uma água de coco se não bebe Para passar aquele dia bem legal com seus filhos Lembrando que nós temos o parquinho, temos a tirolesa Tudo vai estar em funcionamento, o pai está com um filho pequeno e tal Pode ver que vai ter assim, alegria para toda a família Então, é o que eu diria Só vim um pouco mais cedo, não tem custo Você já tinha me perguntado, não tem custo Não paga nada mais Não, não tem custo adicional de nada Só que consumir, normal, a gente não vai nem cobrar Covega artístico nesse horário Normalmente a gente só cobra covega artístico Depois de 19 horas Então nesse horário não tem nem covega artístico, nada Programação normal, não vai pagar nada mais Vai estar ali exposto para vocês O parquinho, a tirolesa, a cadeira de sol Sem custo adicional Venha cedo, peça seu almoço cedo Porque eu tenho certeza que a praia vai estar assim Que esse sol bonito que está tendo, né Davi? Então eu acho que vai ser aquele dia especial O nosso dia Sandro, e também aqui Muita gente pensa em bar de beira de praia Às vezes a comida é só um tiragosto E aqui, gente, eu conheço Tem prato até para cinco pessoas Então a pessoa pode ir um prato Que serve a família inteira também Exato, Davi É bom sempre dar a gente falar Porque exatamente muitas pessoas Chegam e perguntam Tem refeição? Sim, estou vendo Nós temos picanha argentina Aí temos lá O camarão, o peixe Mas eu digo da picanha argentina Porque é uma coisa um pouquinho mais difícil Em beira de praia Mas nós temos Nós temos uma picanha de sol Prato para cinco pessoas É uma peça inteira de picanha É grande É grande Você já comeu grande Então serve bem Então o prato é para seis pessoas Então serve muito bem Tem refeição para uma pessoa Para duas Para três E vai aumentando até seis pessoas Você me falou também A questão do hotel Que algumas pessoas já vão vir no sábado Com a família Fica aqui no hotel Advento aqui em frente Já curte a noite Pernoida Toma um café da manhã E vai ter um dia dos parques Diferente também Exato, Davi No hotel eu já peço assim Que as pessoas quiserem se hospedar No Advento Ou até o outro hotel Já faça essa reserva antecipada Que é um período já Um período que Não é totalmente de alta Mas não está totalmente embaixo ainda Tem um pessoalzinho Um pouquinho de férias ainda por aí E final de semana Sempre a tendência é aumentar Então eu digo assim Quem quiser Porque muitos pais hoje Preferem a família Reserva no hotel Já fica lá Piscina e tal Depois desce para a beira de praia Não tem problema de dirigir Toma uma aqui Sobe para o hotel Tem muitas famílias fazendo isso Então quem quiser Eu digo assim Liga logo para o hotel Faça logo a sua reserva Para depois não ficar de fora Dessa brincadeira Estamos aqui com o Música ao Vivo Todos os dias Todo dia é aberto Com a mesma programação O nosso buffet Self Serve O sushi Todo dia é montado Todo dia De segunda a segunda E a programação musical Como já falamos também Bom, então, Sano Finaliza Parabenizando os pais E convidando Para passar o seu dia Aqui no Advento de Sushibar Isso aí, gente Primeiramente Parabenizo todos os pais Parabéns Maravilhoso Por esse nosso dia Muito especial E convido a todos Para passar o dia Aqui na praia Aqui no Advento de Bar Maravilhoso